Aí galera, mais uma saída, vamos ver como é que ficou Dorme na lenda, não tem estourinho né, você tá doido Olha o arme na lenda, olha o mututo aí galera, só não falar que tá sem óbito Ah é nóbito Top demais E sem estourinho é top hein galera, isso aí, comente, curte, manda marcha, baleia paga, é isso aí Vai racinho pra luz, você é louco, top demais, dá torque na lenda